Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo, galera, e se você quiser conhecer um Adam bem interessante, bem divertido pra criar umas animações legais, tirar umas fotos bem surreais e criar coisas como essa que você tá vendo aí no vídeo que não são possíveis de acontecer no game, fica comigo que nesse vídeo eu vou mostrar pra você como faz. Bora lá! Então meu povo, o Adam que eu tô falando se chama Narcissus, eu vou deixar na descrição do vídeo exatamente como que você faz pra baixar esse Adam esse Adam é bem legal e bem divertido, tá? No momento que você baixou ele, você vai clicar lá nos seus Adams antes mesmo de entrar no jogo, tá? Aí você vai habilitar lá o Narcissus, a gente vai ter duas opções pra clicar, que é o Narcissus e o Narcissus Database, beleza? Ele até tem uma corzinha diferente, mas enfim, entrou no game, habilitou o Narcissus. Lange, o que o Narcissus faz? Galera, o Narcissus é um Adam que vai te ajudar a tirar screenshots muito, muito fantásticas no game e também pode gravar vídeos se você quiser, criar thumbnails, enfim, diversas outras coisas. Se divertir aí com seus amigos e também se divertir fazendo montagens com seu personagem. Então, entrou no game, habilitou Narcissus, primeira coisa, o Narcissus vai estar aqui em cima no nosso mapa. Se você clicar com o botão esquerdo do seu mouse, ele vai apresentar dessa forma todos os dados do seu personagem. Isso é bem legal pra quem quer tirar uma foto e mostrar pra alguém como tá o seu personagem no momento, o que que tá utilizando. Galera, todos os detalhes da minha gear tá aqui, todos os meus atributos, tá? Então, bem legal isso aqui, né? Como tá voltado os status do meu guerreiro a 42% de crítico, entre outras coisas do personagem. Então, isso vai ser uma apresentação bem fantástica da gear atual do seu personagem. Isso se você clicar com o botão esquerdo, ok? Feito isso, a gente aperta o ESC e sai. Agora, o interessante desse add-on é que se você clicar com o botão direito, a gente vai entrar no modo, que é o modo que a gente pode tirar fotos e configurar umas imagens legais, tá? Vai aparecer ainda nossos itens e vai aparecer essa configuração aqui, tá? Essa tabela aqui de opções pra você. Você pode andar com isso aqui pro local que você quiser. Pra que a gente monte, faça essas montagens divertidas, a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é, ó, clicar aqui pra que desapareçam os nossos equipamentos e clicar no modelo 3D. Não, não é clicar no modelo 3D. O modelo 3D é esse aqui, tá? Então, se você quiser que ele desapareça, ele vai desaparecer. Mas a intenção é manter esse aqui, porque esse aqui a gente pode configurar. O que a gente vai querer que desapareça é o nosso personagem, que é esse cara aqui. Então, ele, Hide Player, vou esconder ele. No momento que eu faço isso, galera, tá? Eu vou ter aqui o meu personagem, o primeiro que aparece, correto? Sou eu. E eu, ó, você vai ver que no momento que você vai com o mouse pro canto direito da tela, ele fica assim com esse pontinho amarelo nele, né? Com a seta amarela. E se você for pro lado esquerdo, some. No lado esquerdo, com o mouse, você vai movimentar o cenário do jeito que você quiser, lembrando que ele vai estar em volta do nosso personagem que tá invisível ali. No momento que eu vim pra cá, eu movimento esse, digamos assim, essa imagem aqui, ó. Então, aqui, ó, tem que tá com o mouse nesse canto aqui, ó. Eu vou diminuir com o centro do mouse e vou aumentar ele. E com o direito, tá? Eu movimento ele pra onde eu quiser nessa animação, nessa tela, quer dizer. Com o esquerdo, eu giro ele. Então, eu vou botar, galera, primeiramente eu vou vir pra esse lado, vou botar mais aqui a câmera, e nesse lado aqui eu vou movimentar, ó. Acho que eu vou botar meu guerreiro, mas aqui pro centro. Beleza, deixei ele aí no centro. Que opções eu tenho agora pra brincar com isso aí? Galera, aqui nesse canto, eu posso adicionar efeitos visuais nele. Então, a gente vai ter diversos efeitos, tá? De fogo, ó, nas mãos. Eu posso simplesmente deixar queimando as minhas mãos se eu quiser, tá? Tem efeitos de gelo, de luz, minha gente. Tem milhões, milhões, milhares, tá? Milhares de efeitos. Tem muita coisa. Ó, eu posso deixar as mãos simplesmente, ó, assim. Com esse efeito a hora que eu quiser. Depois eu tenho que tirar, porque ele vai aqui, ó, aplicado. Então, os efeitos que são aplicados, ó. Eu clico e tiro. Clico e tiro, ok? Já essa posição dele, se eu for ver aqui, ó, emilio o Apple, eu posso botar Spellcast, e posso botar, é, arma à distância. Se eu botar Spellcast, ó, a gente já vai ter umas posições já pré-prontas dele, ó. Que eu posso deixar, tá? E aqui na animação ID, tá na 24. Eu posso ir modificando a posição do meu personagem no Animation ID. Vamos ver ali a 29, minha gente. A 29... A 29... É isso? A 29 tá parecendo capa de filme de arte marcial, né? É o novo Van Damme aí, ó. Vou deixar assim, porque tá engraçado, tá? Então, resolvi deixar assim. Eu posso animar? Posso, galera. É mais complexo, eu não cheguei a entrar tanto nesse aspecto, né? Você vai ter aqui, ó, até os efeitos de luz do cenário, você pode modificar a coloração da luz, tá? Eu vou deixar normal tudo isso aí. Mas o mais legal não é nem esse aspecto. Ó, eu acho que eu vou deixar meu guerreiro mais aqui pro meio, tá? Mais no meio da tela. E aí você modifica pra ficar mais interessante. O mais legal... Tá, é claro que você muda a luz e tudo mais. É que você pode adicionar personagens que não estão... Que não estão aqui no momento. Então, a gente vai fazer como que a gente adiciona isso, tá? A gente vai botar aqui, ó, foto do grupo. Aí ele vai mudar pra outro modo. O primeiro personagem do grupo é você mesmo. Você pode até tirar você se você quiser. Mas você vai ter que adicionar alguém. Então, aqui no botãozinho de mais vai aparecer essas opções. Você pode adicionar um target. Alguém que você tá com o target em cima. pode ser um amigo seu, pode ser um NPC, alguma coisa assim. Ou você pode escolher um NPC entre uma lista vasta, galera, de NPCs. Então, a gente vai ter humanos, elfos, praticamente todos personagens famosos do game. Então, o humano... A primeira pessoa que eu vou botar nessa foto vai ser aqui em Kutirasa, a nossa... Querida Jaina. Aí é o amor da minha vida. Então, a Jaina, galera... Como é que eu movimento ela? Feito isso... Vou fechar, tá? Já adicionei a Jaina. Você vai ver que tem dois botãozinhos, ó. Tem o lanche e tem a esposa do lanche. Então, quero mexer a Jaina. Quero configurar a Jaina. Quero adicionar as coisas na Jaina. Tem que clicar aqui na Jaina. Então, cliquei na Jaina. Vou aqui pro canto, a direita. Não é aqui. Aqui, nesse canto aqui, a gente só vai mudar o cenário. Nesse canto aqui, eu modifico o personagem. Então, posso botar a Jaina desse lado. Posso botar a Jaina desse outro lado. Posso diminuir a escala da Jaina. Posso fazer o que eu quiser, tá? Lembrando que ela também... A gente pode adicionar a Jaina... É gelo, né? A gente pode adicionar a Jaina aí nas mãos dela. Efeitinho de gelo. Fica legal. A gente pode também mudar as ações dela. Vou deixar ela assim. Ó, tá legal. Gostei. Gostei. Da hora. Ficou da hora. E outra coisa. No momento, ó. A Jaina, ela tá atrás de mim. Se eu quiser que ela passe pra minha frente, eu simplesmente troco de posição e ela vai ficar na minha frente. Beleza? Certo. Aí você vai dizer... Ah, Lange. Só a Jaina e o Lange não tem graça. Eu quero outro personagem. Então, a gente clica no mais e bota lá NPC Browse. Quem que a gente vai adicionar aí? Quem que eu vou adicionar aí? Orcs. Warsong, Frostwolf. Olha. Ô, Durotan. Quero adicionar o Durotan. Adicionei o Durotan. Eu vou fechar aqui, tá? Porque se você clicar de novo, você vai adicionar outro no lugar dele. Então, Durotan. Tá grande, Lange. E agora? Vai aqui pro lado direito. Modifica. Eu vou adicionar o Durotan aí nessa imagem. Durotan, vocês estão vendo que tá atrás de mim, tá? Tá atrás de todo mundo porque ele tá em terceiro lugar ali. Então, eu vou botar o Durotan aqui. Um pouco mais aqui pra mostrar que ele tá atrás de mim. Ficou legal. Tá ficando interessante. Eu posso mudar a posição do Durotan? Posso. A gente vai vendo... Aqui não, tá? Aqui, ó. No mais. Vamos ver as animações. Gostei da 25, tá? Vamos deixar 25. Ó, tá ficando legal. Nossa foto já tá ficando interessante, né? Jânio, Durotan. Mas eu quero mais gente, Lange. Vamos adicionar mais um. Vamos lá. Aqui é quem a gente vai adicionar. Pelo amor de Deus. Void. O que é isso aqui? Faceless Road Gods. Como assim? Vamos adicionar o Axaron. Por que não? Por que não? Também é filho de Deus. Olha lá. Não dá de... Ó. Não dá de fazer muita coisa com o Axaron, tá? Minha gente, mas... Vamos adicionar o Axaron. É isso aí. Por que não? O cara tem direito de tirar uma selfie. Feito isso... Eu... Tá. A gente pode trocar a ordem, tá? Ele tá lá no fundo. Mas eu quero mais, Lange. Eu quero mais. Eu quero mais. Então, vamos adicionar mais um. Quem você quer adicionar? Vamos adicionar... Taurin. Sei lá eu. Troll. Darkspear. Vamos adicionar o Voldin. Por que não? O Voldin. Só que assim, ó. O Voldin, agora... Ele vai tá atrás do Yogg-Saron. O que vai ficar meio ruim pra gente. Então, a gente vai voltar aqui na tela. Fechar. Vai mudar. O Yogg-Saron vai ficar no fundo, tá, galera? Aí, aqui no canto, sempre, ó. Lembrando que... Sempre em cima do que eu quero configurar. Então, configurar aqui. Ok. Ok. Tá aqui o Voldin na foto. Quero botar uma animaçãozinha do Voldin. Animation ID. Vamos ver o que ele faz. Não. 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 Ok. Tá nice. Tá nice. Mas ele não tá se movimentando. Tá meio duro. Então, vamos botar uma que ele se movimente. Assim não, também. Assim. Tá cansado. O Yogg-Saron tá dominando ele. Olha lá. Galera, já tem. Aí, uma coisa bem interessante. Tá? Você já... Você pode... Só assim você já pode tirar um screenshot. Tem uma opção de tirar uma foto. Que é essa aqui. Ela vai tirar, galera. Vários layers. Ó. Vou clicar pra você ver. Ela vai começar a mostrar... A capturar vários layers dessa imagem. Por que, Lange? Pra você poder editar isso aí no Photoshop. Por exemplo. Ou outro editor que trabalha com diversos layers. Olha que interessante. Isso tudo vai ser salvo pra você. Como não é o meu interesse no caso. Ó. Até apareceu aqui de novo os equipamentos. Tá? Eu vou fazer sumir. Como não é o meu interesse aqui. É só brincar. Tirar uma screenshot legal. Isso não importa. E você pode continuar adicionando os personagens que você quiser. Tá? O anjo faltou lá. Faltou o Anduin. Eu amo o Anduin. O Anduin é o amor da minha vida. Ok. Vamos adicionar o Anduin. Qual o Anduin vocês querem? Tem o Anduin novo aqui. Tá? Então tá aqui o Anduin. Tá o Anduin. Eu quero o Anduin. Tá o Anduin aqui. Aí você vai ver. Passa pra ele ficar na frente do Axaron. Porque senão vai ficar difícil. O Anduin você vai configurar. Ó. Desse lado. Mesmo ele estando aqui. Você vai configurar ele aqui. Ó. Com o mouse aqui. Sempre no canto direito que você aumenta. E o Anduin não pode ser tão alto assim. Tá? Aqui. Mas você também pode botar efeitos nele. Tem diversas outras coisas, galera. Que eu não mexer aqui. Mas a princípio. Olha lá. Calma aí. Não. 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 Ou. Meu Deus. Anduin. Faz alguma coisa decente aí. Curti. Tá nervoso ali. Tá nervoso. Parece que foi congelado. E é isso, galera. Você monta. Você tira uma screenshot se você quiser. Você faz o que você quiser. Pelo que parece. Com esse Axaron aí. Dá pra botar até o Enisote na foto. Tá botar até o Enisote na foto. Tem algum local. Você chega em algum local. Você chega em algum local. Botar o Enisote. Sei lá. Em vento bravo. Coisas legais. Galera. Dá pra criar de tudo. Então tá aí um addon bem interessante. Esse é o básico do básico. Tá? Pessoal que mostrei. Esse addon. Tem diversas outras coisas que podem ser feitas. E aí você vai explorando. Porque é bem da hora. E a Lange. Eu fiz isso e eu não quero mais. Tá? Eu quero voltar. Eu quero jogar o jogo. Você aperta Ask. Sai da foto de grupo. E você vai voltar pra sua triste realidade. Onde não tem Yogg-Saron pra tirar foto com você. Enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça aí de deixar seu comentário. E até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri